Música Fala ai galera, beleza? Aqui quem fala é o Matheus Winkler E quero mostrar aqui a vocês o produto que eu comprei, a skin que eu comprei no site da Pop Art Skin E olha só o produto de qualidade que os caras vendem galera Skin do Mortal Kombat X, tendo o Sub-Zero como personagem da skin E olha só, cada detalhe muito perfeito galera Produto de qualidade dos caras Tá aqui o controle, super turbinado Com o Sub-Zero aqui também, muito show de bola galera Super indico o site dos caras, os caras arrebentam, tem várias opções lá pro seu console E é isso ai, já já vou mostrar a parte de baixo ai do console pra vocês verem como é que ficou E é isso ai galera, olha ai a parte de baixo do console tendo o Sub-Zero também Super indico o site dos caras É isso ai, e tamo junto galera Valeu Tchau Tchau Tchau